Acabou a maratona de provas num único fim de semana. Agora os estudantes vão ter dois domingos seguidos para fazer o Enem. Em domingos consecutivos eu acho que vou ter um tempo para descansar para as provas e eu acho que é melhor. As mudanças garantem mais tranquilidade para os estudantes que terão mais espaço entre uma prova e outra e ao mesmo tempo resolvem a questão histórica dos sabatistas que tinham a condição muito desumana de ficarem confinados aguardando o pôr do sol para iniciar a aplicação da prova. A mudança foi anunciada após consulta pública realizada pelo Ministério da Educação que contou com a participação de mais de 600 mil pessoas de todo o país. A gente podendo opinar sobre os dias, as matérias, achei bem positivo. O Enem 2017 também não vai mais ser usado para fornecer o certificado de conclusão do ensino médio. Para isso que o Enseja foi criado e é para isso que ele será utilizado. Nós vamos oferecer este jame para os jovens adultos de todo o Brasil, aqueles que se submetem à educação de jovens e adultos, que perderam a escolaridade na idade certa e que tem pela legislação o direito, mesmo não ter frequentado nenhum curso, realizar exames. A divulgação do resultado não vai mais trazer as notas dos alunos por escola. A ideia é evitar os ranqueamentos de escolas e a propaganda equivocada. Promoveremos avaliação individualizada de cada escola a partir dos mecanismos e dos instrumentos já praticados pelo INEP, ampliando a questão do SAEB e do IDEB por unidade escolar a partir deste ano. Mudanças também para tornar a prova mais segura. O estudante vai receber o caderno de questões e o cartão de resposta personalizados, com nome e número de inscrição. Alunos de escolas públicas continuam isentos da taxa de inscrição, assim como jovens inscritos no Cadastro Único para Famílias de Baixa Renda do Governo Federal. Quem pedir a isenção do pagamento terá de comprovar a necessidade. E o aluno isento que faltar a prova perde o direito à gratuidade na edição seguinte, a não ser que apresente atestado médico. As inscrições para o Enem vão do dia 8 ao dia 19 de maio. O edital com as regras sai até 10 de abril. Já as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. A mudança de outubro para novembro também agradou. Agora a gente vai ter um tempo mais extenso para poder estudar e fechar o currículo do terceiro ano. E também vai sobrar um tempo maior para conseguir revisar as matérias do primeiro e do segundo ano, que também caem no Enem.